Move your body Que escondem mistérios Digamos assim, pessoal Então Nós estamos aqui numa área No deserto Muitos de vocês já devem saber Um dos locais que eu vou mostrar Nesse vídeo, pessoal Pra exatamente nesse vídeo Eu escolhi três locais Se vocês curtirem Bastante Esse estilo de vídeo Provavelmente eu vou trazer com mais frequência Pra vocês Nas férias Até o CJ tá animado, cara Até deu uma cantoria aí de leve Beleza? Então, vamos pegar essa moto aqui Que eu trouxe até aqui, na verdade Peguei lá em Los Santos Nós vamos fazer o seguinte, cara Primeira coisa Nós vamos pro local aqui Um dos primeiros locais, na verdade Se vocês realmente curtiram Esse estilo de vídeo, pessoal Eu vou editar com mais qualidade Não que esse não esteja Mas, tipo assim Um sistema de edição melhor Eu não sou manjador de edição Mas Eu manjo de certa forma Um pouco Que dá pro gasto Beleza, primeiro local Na verdade, esse aqui é um local extra Não ia mostrar esse local Mas É um local Também interessante Aí você para pra pensar Essa é a minha teoria, tá, pessoal? Não Tipo, não olhei vídeo de ninguém Eu sei que muitos tem teorias aí Muitos já fizeram de vários locais A gente tem a Santos Mas eu vou fazer aqui a minha teoria A minha ideia O meu pensar Sobre essas áreas aqui Basicamente Até tem uma teoria aí também Que tem a cabana do Resident Evil 4 No GTA Santos Eu ainda não sei onde é que é Na verdade, um inscrito meu já me falou Que tem Mas eu ainda não vi onde é que é Especificamente Mas se vocês curtirem No próximo vídeo Eu posso mostrar pra vocês, tá Aonde que fica E o que eu acho dessa cabana Bom Falando em forma desse local aqui, cara O que eu penso Aqui se passa duas missões Especificamente Uma delas A gente até Passa aqui, ó No cemitério Certo? Eu já zeei o jogo, tá, pessoal? Tô com um save aqui Com o jogo já zerado Uma coisa que dá pra gente analisar Desse local É que Na missão do Que a gente vai assassinar o Pulaski É... Tem uma tumba aqui, né, cara? Tem um buraco Aqui Só que quando eu vim Na verdade a gente tá aqui, né? Eu já zerei o jogo e tal Deveria ter um buraco aqui, mano Deveria Mas não tem Lembra daquele policial Que o Pulaski dá uma cacetada na cabeça? Assassina o outro aqui? Você lembra dos três policiais Que vê a gente E bagunça com a gente No início do jogo, né? Então Era pra ter tipo um buraco aqui, velho Mas não é o caso Que tem aqui, né, mano? Então É um mistério Porque tipo assim Se aquele policial Leva uma Porrada na cabeça Teoricamente Era pra ele morrer, né? Pelo peso da Da pá, né, mano? Então Era pra ter tipo É... A túmula Do cara aqui, mano Mas não é o caso Não tem nada aqui Né? E uma coisa que eu acho Bem interessante também Né? De se analisar É isso aqui, cara Isso aqui Pode ser que tenha Né? Uma mensagem Aqui E a gente nem sabe, cara Pode ser que tenha, mano Tipo Alguém Né? Meio que passou por aqui Ou morreu aqui Gente que viveu Nessa cidade Abandonada aqui No meio do nada No deserto Inclusive tem um buraco aqui, ó Mas Esse buraco aqui Não tem nada a ver Porque Pera aí Sim Tem a ver sim, pessoal Na verdade tem a ver Talvez seja esse buraco Do Do carinha do policial Que morreu Será? Não sei Mas pra mim, cara Tinha que ser aqui, mano Se for aquele ali Não tem nada a ver Porque Na cutscene É aqui Né? Mas Não é o caso Então o que que a gente vai ver agora? É o local que eu queria mostrar pra vocês Especificamente O local Ele se Se encontra em alguma dessas áreas aqui, pessoal É um local Tipo assim É um carro Tá no meio do nada, né? Obviamente Ali está ele, no caso E não tem explicação, mano Tipo Não tem explicação do porquê desse carro estar aqui Né? Eis a questão Muita gente fala Esse carro aqui, né? E com Isso aqui, cara Olha isso, velho Olha essa cratera Olha isso, velho Né? O que que a gente dá pra entender A isso aqui? Muita gente fala Muita gente fala Uma teoria também Quando eu conversei durante as lives É que Isso aqui É corpos, cara Tipo Sacos Fechados Com corpos Dentro E Esse carro aqui Era o carro usado Pra transportar O corpo Os corpos Dessas pessoas Dessas vítimas E o cara E o cara trazia eles pra cá Ou seja Enterrava eles aqui Agora O que ele fazia Aqui nesse local É um mistério Né? Que a gente não sabe Eu não sei Mas se vocês souberem Diga nos comentários Porque eu sei que vocês mandam Mas É uma curiosidade Pessoal Tá aí mais um local Esse é o primeiro local Na verdade Na verdade É o segundo local Consideradamente Que eu irei mostrar Nesse vídeo Pessoal Agora o terceiro E principal local Que eu irei mostrar E comentar pra vocês É esse aqui Eu vou carregar um save Aqui né? Que eu já tenho lá Na verdade Um save né? Eu já salvei lá Inclusive Então Pera aí Não é esse local não Cara Só carregar aqui De boa É esse aqui É esse aqui É esse local aqui Pessoal Bom Esse local aqui Vocês estão ligados Dessa casa né? Estão ligados Dessa casa? É Aqui é a casa Da Catalina A Catalina É um personagem Um pouco misterioso GTA San Andreas né? Não diria muito misterioso Mas é bem misterioso Na meu ver Tem um passado Que Impõe mistério Né? Tipo assim Eu acredito Que tenha mais Teorias da Catalina Durante O jogo Sabe? Tipo É Dúvidas com relação Ao Passado da Catalina Cara Se é que vocês me entendem Agora é o seguinte É A teoria Que eu quero falar pra vocês E uma curiosidade também É que Quando você vem pra cá Tem essas Três Covas aqui Cara Três corpos Enterrados Agora a pergunta é Que corpos São esses Mano? Do lado da casa Da Catalina É o seguinte Durante as missões dela Ela deixa bem claro Em vários diálogos Que não gosta De homens E tal Se vocês Prestarem atenção Nas missões dela Ela realmente Fala isso Cara Tipo Ela não gosta De homens e tal Tanto que ela Tipo Não trata muito bem O próprio CJ Beleza Aí ameaça o CJ Várias vezes também Como vocês sabem Inclusive Tortura ele Numa cutscene lá Na segunda missão Que a gente vai fazer com ela Tem essa cutscene Então essas covas Provavelmente podem ser De ex-maridos Delas Dela Melhor dizendo Se vocês concordam Com essa teoria Cara É uma teoria Minha Não sei se alguém Já comentou sobre isso Mas Eu não sei se Realmente é verdade Mas aí Será que Essas covas São ex-maridos Da Catalina Eis a questão Ela pode ter matado Por loucura Né cara Como vocês sabem Ela é uma mulher Meio que Psicopata Meio não né Bem psicopata Né E Ela é uma personagem Que aparece rapidamente Aqui no GTA San Andreas E é mais Bem aproveitada Bem falada No GTA 3 Não tão bem falada No GTA 3 Né cara É a vilã principal Do GTA 3 Mas Não é também Tão bem aproveitada No GTA 3 Cara Tipo Ela aparece no início Do jogo E tal Como vocês sabem Ela dá um tiro Ela dá um tiro na garganta Na boca Né Na garganta Na verdade Do Claude Speedy Claudinho das Velocidades Do GTA 3 Do GTA 3 Que é o personagem principal Do GTA 3 Então cara É uma teoria A se pensar Pessoal É uma teoria A se pensar Isso aqui Eu fiquei analisando Durante Uma live Que eu tava fazendo Cara Tipo bateu A curiosidade Entende Então tipo Se vocês gostarem Desse estilo De jogo De vídeos Pessoal Eu pretendo Pesquisar Muito mais E obter Mais informações Sobre isso Cara Se vocês realmente Curtirem Apreciarem Esse tipo De vídeo Eu posso trazer Com mais frequência Né Nas férias Aí pra vocês E também Trazer umas curiosidades Que talvez vocês Não tenham visto Ainda no GTA San Andreas Claro que muitas delas Né Tem muita por aí Tem muita por aí Mesmo Né Mas Pode ter umas aí Que vocês não tenham visto Ainda cara Beleza Então fica a dica Pra vocês Desses três locais Aqui pessoal Eu sei que eu não deixei Tão bem elaborado O vídeo Apenas deixei a gameplay De fundo Eu controlando Tá E comentando Por cima Da gameplay Beleza pessoal Então Eu vou ficando por aqui Eu espero muito Que vocês tenham curtido Comentem aí Cara O que que vocês acharam Desse estilo de vídeo E o que que vocês acham Dessas Teorias Que eu acabei Comentando com vocês Que eu Particularmente acho Minha humilde opinião Beleza Vamos indo nessa Valeu pela moral Fiquem todos com Deus Não esqueçam do like Compartilhem esse vídeo Pra me ajudar Beleza E Comentem aí Ideias Que vocês acham Que é Necessário E importante Comentar no GTA San Andreas Curiosidades Que vocês Que vocês querem Que eu traga Aqui Muitos de vocês Inclusive Um inscrito meu Me pediu bastante Pra mostrar A cabana Do Resident Evil 4 Né Então Provavelmente No próximo vídeo Comentem aí O que que vocês Querem ver Vocês querem ver Acabando Resident Evil 4 Quer que eu Comentem sobre ela O que eu acho Se realmente é Ou não Beleza Então vou Ficando por aqui Valeu pela presença Obrigado pelo carinho Obrigado pela companhia Espero que vocês Tenham curtido Esse estilo de vídeo E espero que vocês Tenham Né Ficado meio que Curiosos Para novas curiosidades Beleza Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui